Este programa é livre para todos os públicos. Estamos começando mais um programa Som do Monte. Que alegria imensa estar com você. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos começar mais um programa. Eu tenho certeza que este programa vai impactar a sua vida. Eu tenho certeza que este programa hoje vai impactar o teu coração. Nós vamos rezar o terço da paixão. Nós vamos meditar os escritos de São José Maria Escrivá. Convido você a pegar o seu terço. Pegue o seu terço. E nós vamos rezar o terço da paixão. Este terço tão forte. O terço da paixão de Jesus no orto das oliveiras. Um dia Jesus foi para o orto e ali ele já sofreu a sua paixão. Vamos rezar? Quero convidar você a pegar o seu terço e rezar este terço com muita fé, com muita devoção. Para este terço eu uso o livro, meu livro de oração e todo este terço ele está neste livrinho aqui para você aprender a rezar, tá certo? Meu livro de oração você também encontra na loja Mensageiros, tá certo? Vamos lá. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com você. Você que está no canal do YouTube, você que está no canal do YouTube, você pode compartilhar essa live. Compartilha, vai. Começa a jogar esse link para mais pessoas agora. Começa a compartilhar cada vez com mais pessoas para que mais pessoas participem conosco. Deus te abençoe. vamos dar início ao nosso ao nosso terço em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar você a colocar suas intenções para este terço. Coloque as suas intenções. Aquilo que você traz no coração. Quais são os seus quais são seus pedidos? O que você está precisando nesta hora? Sim, Jesus quer te ajudar. Peça, clame, clame um milagre. Você está precisando. Eu sinto que tem pessoas hoje que precisam de milagres. Você precisa de um milagre. Vamos pedir nesse terço para Jesus o teu milagre. O teu milagre. Amém? Isso, vai pedindo, vai clamando, vai suplicando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão aos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dom de advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias, em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no primeiro mistério, no Horto das Oliveiras, Jesus diz para os seus discípulos, ficai aqui comigo. Ficai aqui comigo. Jesus clama essa presença, a presença dos seus discípulos. Ah, mas que convite especial, ficar com Jesus é o convite mais especial que uma pessoa pode ter. Neste momento eu quero dizer a você que está em casa, Jesus está pedindo para você, fica comigo, fica comigo um pouco. Eu quero a sua presença, eu quero a sua companhia. No fundo do seu coração diga, eu também quero ficar contigo, Jesus. O Senhor quer ficar comigo e eu quero ficar contigo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério, Jesus diz, a minha alma está triste até a morte. A minha alma está triste até a morte. Quantas coisas estão hoje fazendo o seu coração ficar triste? E deixa eu te falar uma coisa, o que que entristeceu Jesus? O que entristeceu Jesus foi o pecado. Às vezes nós nos entristecemos por coisas que não deveríamos nos entristecer. Por exemplo, quando muitas vezes a gente quer uma coisa e essa coisa não acontece. A gente não entende que aquela talvez não seja a hora para a gente conquistar aquilo, ou talvez não seja o que Deus quer para nós. Talvez não seja o que Deus quer para você. Por isso, filho e filha, a tristeza não pode habitar o teu coração. A tristeza não pode reinar no seu coração. Você não pode se entregar à tristeza. Esse aqui é o grande segredo. Você não pode se entregar à tristeza. Agora sim, uma tristeza que é muito válida, é muito necessária, é a tristeza pelo pecado. Quando você comete um pecado, você precisa se entristecer por este ato que você fez, que eu fiz. Jesus está triste por causa do pecado da humanidade, por causa do meu e do teu pecado. Vamos nos unir a Jesus e vamos nessa hora consolar um pouco o seu coração. De tantos pecados que há na humanidade, vamos consolar agora o coração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do Amém. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro Mistério Jesus diz, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que eu e você também possamos dizer isso, que na minha vida não se faça a minha vontade, mas na minha vida se faça a tua vontade, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério, deste terço da paixão de Jesus no Horto das Oliveiras, Jesus é confortado pelo anjo. Que cena mais linda. Inclusive, aqui na minha televisão, aqui atrás do Frei, eu estou com essa cena. Que cena linda. Veja, o que é bonito nesta cena? É porque o anjo é uma criatura. Lembrando, os discípulos são uma criatura. Jesus chama os discípulos, fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Jesus, sim, ele quis ter um consolo humano. Quis ensinar muitas coisas para os discípulos. Mas veja, o anjo consola Jesus. Outra criatura. O anjo é uma criatura. O anjo consola Jesus. Isso tem para nós um ensinamento muito grande. Isso mostra que Deus também, se Deus enviou um anjo para consolar Jesus, que é Deus, quanto mais Deus não vai enviar anjos para consolar a gente. Pode ter certeza que no seu momento mais difícil da sua vida, Deus sempre vai enviar um anjo para te consolar. E agora eu não estou falando de anjo, quando a gente diz assim, ai, tal pessoa é um anjo na minha vida. Não, eu estou dizendo de uma presença angélica na sua vida. De uma presença espiritual na sua vida. Ah, meu querido, talvez neste momento de dor que você está passando hoje, Jesus está te enviando um anjo para te consolar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério, nós contemplamos Jesus, que sua sangue no horto das oliveiras. O sangue de Jesus já começa a ser derramado. E eu peço que o sangue de Jesus agora caia sobre você. Ah, eu creio nisso, o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder na sua vida. O sangue de Cristo tem poder na sua família. O sangue de Cristo tem poder no seu casamento. O sangue de Cristo tem poder para te proteger de todo o mal. Eu creio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer. Vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro mostrai-nos, Jesus. Bendita é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Gente, que alegria, que alegria estarmos juntos. Como é bom rezar esse terço. Traz uma paz ao nosso coração, muito grande, muito grande. Olha, nós vamos então agora para um breve intervalo. Um breve intervalo. E logo mais a gente volta. E hoje nós vamos falar sobre caminho. Tá certo? Hoje a gente então vai falar sobre o caminho. Então já pega o seu livro, Caminho. E depois do intervalo, a gente vai fazer uma linda reflexão. Aliás, vamos já, já vamos ler, né? Já para você ficar com a aguinha na boca. Porque é sobre, sobre ele que a gente vai meditar. É, caminho, né? Nós vamos meditar hoje o, o parágrafo dois. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer, ao ver-te ou ao ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. É sobre isto que nós vamos falar no próximo bloco. Então, fica aí, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Som do Monte. Estamos de volta, programa Som do Monte. Que alegria estar aqui com você. E eu pergunto para você, está preparado para o que nós vamos refletir hoje, para o que nós vamos refletir agora? Vai pegando aí o seu livrinho azulzinho. Você que não adquiriu ainda, adquira pela loja Canção Nova ou loja Mensageiros. Tá lindo. Então hoje nós estamos meditando o livro Caminho, o livro azulzinho. Caminho, nós estamos no parágrafo dois, aonde nós vamos meditar a seguinte frase de José Maria Escrivá. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Veja que bonito. Quando uma pessoa te vê, quando a pessoa vê você falar, quando a pessoa vê você se portar, ela deveria dizer, olha, este daí, ele lê a vida de Cristo. Este daí, ele se identifica com Cristo. Gente, um cristão, ele tem que ser assim. As pessoas precisam olhar para ele e olhando para ele, olhar Cristo. Veja, esta frase de São José Maria Escrivá, ela com certeza nos fala da importância do nosso testemunho. Um cristão precisa dar testemunho. Você precisa dar testemunho. Veja que ele diz assim, oxalá fosse estar o teu porte. Ou seja, o teu comportamento. O nosso comportamento precisa refletir Jesus. Então, tem gente que acha que o seu comportamento não tem nada a ver com a sua fé. E eu digo para você, tem sim. O teu comportamento diz muito sobre a sua fé. O jeito que você se comporta, dá para ver o tamanho de fé que você tem. O jeito que você se comporta, dá para ver o tanto de fé que você tem. Então, deixa eu falar uma coisa muito chata. Deixa eu falar uma coisa muito triste. Tem muito cristão que está se comportando mal. O que acontece quando um cristão se comporta mal? Faz o que não devia fazer. Ora, a gente olha para ele e não vê Cristo. A gente percebe que essa pessoa não lê a vida de Cristo. A gente percebe que essa pessoa não medita a vida de Cristo. Veja, tem o nome de cristão. Sim, tem o nome de cristão. Pode, às vezes, vai até para a missa. Às vezes, vai para a missa. Mas, não tem o comportamento de Cristo. Oxalá, fossem tais o teu porte. A tua conversação, ou seja, a nossa conversação, ela tem que refletir Cristo. Você está entendendo? São José Maria Escrivá está dizendo, o teu falar precisa refletir Cristo. O teu comportamento precisa refletir Cristo. Toda a tua vida precisa refletir Cristo. A nossa conversação. Aquilo que eu falo. Ei, aí você pode... Veja, a mesma coisa eu digo agora. Tem muito cristão que, quando abre a boca, não parece cristão. Só fala mentira. Só fala da vida dos outros. Só fala coisas que não convêm a um cristão. Canta coisas que não convêm a um cristão. Quantos cristãos cantando músicas profanas. Músicas que ofendem a nossa fé. Que ofendem a moral católica. A maior parte das músicas seculares. Muitas, muitas das músicas seculares. Ofendem a moral católica. E os cristãos cantam. Ei, Cristo precisa atingir o teu comportamento. Cristo precisa atingir a tua fala. Aliás, a Bíblia diz o seguinte. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de mundo, você vai falar sobre o mundo. Se o teu coração está cheio de Cristo, você vai falar sobre o Cristo. Este lê a vida de Jesus Cristo. Então veja, as pessoas precisam nos identificar com Cristo. Você parece Jesus Cristo. Ah não, mas isso é muito grande. Não, mas gente, é assim. A nossa vida tem que ser assim. Vejam, o que é um santo? Um santo é aquele que pareceu com Jesus. Olhe Francisco de Assis, pareceu com Jesus. Olhe São João da Cruz, pareceu com Jesus. Olhe Teresinha do Menino Jesus, pareceu com Jesus. São José Maria Escrivá, pareceu com Jesus. Identificar-se com Cristo. Esta deve ser nossa vida. O que eu falo, o meu comportamento, precisa refletir Jesus. Amém? Quem disse isso para nós, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver Jesus falando isso. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós temos que dar testemunho. Um cristão precisa ser luz. Um cristão precisa testemunhar. Mateus capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Ei! Jesus está nos chamando. É Jesus quem está falando. Ele está nos chamando a ser luz. A ter bom comportamento. A ter boa conversação. E diante dos homens, essa palavra é importante. Ou seja, diante dos homens eu tenho que ser luz. Diante dos homens eu tenho que ter bom comportamento. Um cristão tem bom comportamento em qualquer lugar. Porque tem aqueles também que se mascaram. Dentro da igreja tem bom comportamento. Dentro de casa eu já não sou bem comportado. Xingo todo mundo dentro da minha casa. Trato todo mundo mal dentro da minha própria casa. Então às vezes no meu serviço eu sou uma pessoa educada. Às vezes no meu ambiente de faculdade, de escola, eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa educada. Mas de repente dentro de casa eu sou uma pessoa má educada. Não tenho bom comportamento. Não tenho boas palavras. Ora, isso não é cristão. Um cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Um cristão, ele é cristão em qualquer ambiente. Você entende? Esteja na escola, esteja no trabalho e principalmente esteja em casa. Ele é luz. Frei Gilson tem que ser luz. Onde eu ando tem que ser luz. Você tem que ser luz por onde você anda. E como é que eu vou ser luz, Frei? Tendo bom comportamento. Tendo boas palavras. Veja, Jesus está falando isso para nós. Ser luz é fazer boas obras. Para que vejam as vossas boas obras. Os homens precisam ver as nossas boas obras. Os homens precisam ver. As pessoas precisam ver. Veja, não é que você faz para se mostrar. Não, não, não é isso. Jesus não é a favor disso. Não é que você faz, ah, eu quero me mostrar. Não, mas o que é bom, as pessoas vão ver. A luz não tem como ninguém ver. Esse é o sentido. Se você é luz, você ilumina. Se você é luz, você ilumina as trevas. E o mais bonito dessa passagem, olha que bonito. E as pessoas vão glorificar o Pai que está nos céus por causa das suas boas obras. Por causa das suas boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus. Olha isso, olha isso. O seu bom comportamento vai fazer as pessoas louvarem a Deus. As suas belas palavras, não digo belas só, palavras bonitinhas. As suas boas palavras, elas vão fazer as pessoas glorificarem a Deus. Que lindo. Precisamos então ter o comportamento de Cristo. Eu quero destacar mais isso. A gente precisa ter o comportamento de Cristo. Por quê? Os cristãos de hoje não querem mais imitar Cristo. Os cristãos de hoje parecem que não querem imitar Cristo. Hoje nós vivemos num mundo que os cristãos não querem imitar Cristo, mas querem que as suas más condutas sejam aceitas por Cristo. Ei, inversão de valores que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O mundo de hoje não quer mais imitar Jesus. O mundo de hoje quer que Jesus aceite suas más condutas. Então, os cristãos de hoje não estão preocupados em mudar, em imitar Jesus. Mas hoje nós estamos num absurdo. Hoje nós estamos num absurdo e é triste de ver. A igreja tem que aceitar o que eu vivo. Então a pessoa está vivendo totalmente errado. Vou dar um exemplo. A pessoa está no adultério. Ela casou uma vez na igreja. Casou uma vez na igreja. Na igreja, bonitinho. Pronto, está casado. Segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, essa pessoa só estará livre depois da morte. Ou seja, até que a morte o separe. Essa pessoa não anulou o casamento, porque em alguns casos a igreja pode ajudar nesse sentido, ver que o seu casamento nunca existiu. Então há o processo de nulidade. Mas não, a pessoa não buscou nulidade. A pessoa não fez nada. Ela já casou e agora está em outro relacionamento. Segundo Jesus, essa pessoa está no adultério. Segundo Jesus, Mateus 19, essa pessoa está no adultério. Portanto, está tendo um mau comportamento. Eu não sei se é um mau comportamento perante o mundo. Perante o mundo isso é normal. Perante o mundo, se uma pessoa não deu certo para você, você vai para a outra, entendeu? O importante é que você seja feliz. Se com a outra pessoa você não estava sendo feliz, então você agora está com alguém que você é feliz. Então não tem nada a ver. Para o mundo, mas segundo a Bíblia, é um mau comportamento. E Jesus dá um nome para o mau comportamento. O mau comportamento se chama adultério. A pessoa quer mudar? Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que quer que Cristo ou a igreja abençoe este ato mau. Então tem gente que quer que a igreja abençoe o seu adultério. Eu digo para você, filho e filha, a igreja não pode aceitar o seu adultério. Não é Cristo que tem que abençoar os seus maus comportamentos. É você que tem que imitar Cristo. Eu estou falando isso com carinho para você. Então, ou seja, não podemos perder a noção de conversão. Não podemos perder a noção de conversão. Quando eu encontro Jesus, Jesus me leva a uma conversão. Meu Deus do céu, percebi então que eu estou numa vida de adultério. Jesus está me dizendo que eu estou no adultério. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me converter. Eu tenho que deixar essa pessoa. Ou então tenho que buscar minha nulidade matrimonial para casar com essa pessoa. Mas eu não posso continuar nessa mesma situação. Eu preciso imitar Jesus. Eu preciso sair urgente desse adultério. E gente, eu estou dando um exemplo do adultério hoje. Eu poderia dar exemplo em outras realidades. A gente não pode perder a noção de conversão. Porque o que o mundo quer hoje é a aceitação. O mundo está invertendo. Em vez de viver a conversão, o mundo quer a aceitação. Ou seja, eu não quero me converter. Eu quero que a igreja me aceite do jeito que eu sou. Eu quero que a igreja aceite o meu pecado. Veja, a igreja aceita todo mundo. A igreja aceita todo mundo. O pior pecador da face da terra é aceito dentro de qualquer igreja católica. O maior pecador da face da terra é aceito em qualquer igreja. Agora, a igreja aceita as pessoas? Aceita todos. Agora, a igreja não pode aceitar o pecado. O que é aceitar o pecado? Dizer que aquele pecado agora está certo. Não, fique em paz. Viva o seu pecadinho. Não, 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 não. Não podemos perder a noção de conversão. Minha gente, encontrar-se com Cristo é mudar. Encontrar-se com Cristo é se converter. E se você não quiser se converter, então você não quer encontrar Cristo. Então eu preciso imitar Jesus Como aquela famosa música do Padre Zezinho Amar como Jesus amou Pensar como Jesus pensou Sonhar como Jesus sonhou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Essa música se traduz O caminho do cristão A vida do cristão É uma identificação com Cristo Eu tenho que pensar como Cristo Eu tenho que viver como Cristo Você está entendendo? Vou repetir a frase de São José Maria Escrivá E vai ficando cada vez mais claro na tua cabeça Oxalá fossem tais o teu porte A tua conversação Que todos pudessem dizer ao ver-te Ou ouvir-te falar Este lê a vida de Cristo Por fim Eu quero me deter na conversação Aquele que Aquele que se identifica com Jesus Ele vai tendo uma boa conversação Abre a sua Bíblia Em Tiago Carta São Tiago Vamos abrir juntos Carta Tiago Capítulo 3 Carta Tiago Capítulo 3 Versículo de 1 a 12 É lindo essa passagem Porque Tiago vai falar Da importância Que os cristãos precisam ter com a língua Com aquilo que sai da sua boca Veja Tiago capítulo 3 Versículo 1 Meus irmãos Não haja muitos Entre vós A se arvorarem mestres Sabeis que seremos julgados Mas severamente Porque todos nós caímos Em muitos pontos Se alguém não cair por palavra Este é um homem perfeito Olha que São Tiago já começa a dizer Se alguém não cair pelas palavras É um homem perfeito Isso é muito forte Se você não cair por palavras Você é um homem perfeito Capaz de refrear todo o seu corpo Quem é capaz de refrear a língua É capaz de refrear todo o seu corpo A língua é forte Quando pôrmos freio na boca dos cavalos Para que nos obedeçam Governamos também o corpo todo E o E São Tiago está dizendo Olha Bota Coloca um freio na boca do cavalo Você freia o corpo O corpo dele inteiro Assim é com a gente A nossa língua Freia a língua Você freia tudo Vede Também os navios Por grandes que sejam E embora agitados Por ventos impetuosos São governados Com um pequeno leme A vontade do piloto Não é assim? Um grande navio Um homem com um negocinho de nada Consegue pilotar aquele grande Avião Aquele grande navio Assim também a língua É um pequeno membro Mas pode gloriar-se de grandes coisas Considerai como uma pequena chama Pode incendiar uma grande floresta Uma pequena chama Pode incendiar uma grande floresta São Tiago está dizendo Que a língua pode trazer consequências Para toda a sua vida Também a língua é um fogo O mundo De iniquidade Olha que forte essa palavra A língua é um fogo A gente com a língua pode Incendiar com o fogo do inferno A vida de muita gente Quando você fala mal da vida de alguém Você está colocando fogo do inferno ali Quando você murmura Quando você reclama da vida Você está colocando fogo do inferno Na sua vida Quando você muito irado Xinga alguém Você está colocando fogo do inferno Na vida daquela pessoa A língua é um fogo A língua é um fogo Que pode incendiar É um mundo de iniquidade Da sua língua pode sair muita iniquidade A língua está entre os nossos membros Que contaminam todo o corpo E sendo inflamada pelo inferno Ei, ei, preste atenção A tua língua pode ser inflamada pelo inferno A tua língua pode ser inflamada pelo inferno E as pessoas não verão Jesus em você Incendeia o curso da nossa vida O que a gente Muitas vezes a língua pode incendiar com o fogo do inferno E atrapalhar toda a nossa vida Atrapalhar a vida de outras pessoas Portanto, aquele que quer seguir Jesus Precisa Identificar-se com Cristo Comportamentos e palavras precisam caminhar de acordo com Cristo Todas as espécies de feras A tua língua tem veneno mortífero A minha língua tem veneno mortífero Filho, você está entendendo a importância disso? Por isso, José Maria Escrivá está nos dizendo Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação Então eu sei se uma pessoa é cristã quando ela abre a boca Você está entendendo? Eu sei se você é cristão quando você abre a boca Olha, eu vou dizer uma coisa Eu sei se a pessoa é cristã pelo seu comportamento Por exemplo, o modo que a pessoa se veste Quando eu vejo uma pessoa muito mal vestida Eu já sei que a fé dela não é muito grande A conversão dela ainda não passou por um processo Não passou por um processo Não que eu estou dizendo que a pessoa quando se converte Tem que se vestir igual freia e se vestir igual freira Não, não é isso Mas ao menos não se vestir sensualmente Então quando eu vejo uma pessoa se vestindo com sensualidade Eu já sei, essa pessoa não se converteu ainda E por que eu sei? Eu estou julgando? Não, não estou julgando Ah, mas você não pode julgar pela forma que ela está vestida Eu não estou julgando Eu estou dizendo que pelo seu comportamento Eu sei o que está no seu coração É o seu comportamento que está dizendo Quando você, pelas palavras que saem das suas bocas Por tudo que você fala A boca fala do que o coração está cheio Eu estou te julgando? Não, não estou te julgando Eu estou dizendo que quando você abre a boca Já dá para saber se você se converteu Se você não se converteu Qual é a sua identificação com Cristo Então o meu comportamento Aquilo que eu falo Revela Se eu estou identificado com Cristo ou não Se eu leio a vida de Cristo ou não Com a língua Bendizemos o Senhor, nosso Pai E com ela Amaldiçoamos os homens Feitos a imagem e semelhança de Deus De uma mesma boca Procedem a bênção e maldição Com a mesma boca eu posso louvar a Deus E posso jogar maldição São Tiago está dizendo qual é o perigo da língua Não convém, meus irmãos, que seja assim E aí São Tiago está falando É bom que seja assim? Que da tua boca saia maldição? Não, não é bom que da sua boca saia maldição Não convém que seja assim Não convém Para você que é cristão, não convém Então você vai ter que ter discernimento nas palavras Você vai ter que ter discernimento no seu comportamento Porventura Lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas Ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce Tudo que a gente está vendo aqui hoje É de suma importância Tudo que a gente está vendo aqui hoje é de suma importância Eu gostaria que a partir de hoje Eu e você Começássemos a ler a vida de Cristo Porque essa é a sugestão Ler a vida de Cristo E ao ler a vida de Cristo Vá se identificando com Cristo Ou seja Vá fazendo da sua vida A vida de Cristo Vai fazendo da sua vida Uma imitação de Cristo Não entre neste negócio De que Deus tem que Abençoar as minhas más condutas Deus tem que aceitar as minhas más condutas Não, saia disso Não é Deus que tem que aceitar as suas más condutas É você que precisa se converter É você que precisa mudar Sou eu que preciso mudar de vida É você que precisa mudar de vida Então vou repetir E agora vai ficar bem claro pra você Caminho Pega aí o seu livro Caminho Você que está nos acompanhando Olha isso Oxalá Fossem tais o teu porte E a tua conversação Que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar Este aí Lê a vida de Jesus Cristo Amém Que Deus Todo-Poderoso te abençoe Abençoe sua vida Abençoe os objetos que você apresenta Abençoe a Senhor E exorcize cada objeto apresentado Abençoe a Senhor cada pessoa Que tudo que nós meditamos hoje Possa se tornar vida Possa se tornar vida em nós Que Deus Todo-Poderoso Te abençoe Visite tua casa Visite o seu lar Visite todas as suas necessidades Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Até quarta-feira que vem Se Deus quiser E olha Até daqui a pouco Quatro horas da manhã Eu espero por você Pra juntos Rezarmos um Santo Rosário Você pode acompanhar aqui Pela TV Canção Nova Deus te abençoe Até quarta-feira que vem Tchau 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 Tchau